Amor, eu já tentei, mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com oito homens Senti tanta vontade de brincar Cuidando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele defendendo E o pau gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de mostrar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Há alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria esse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que faço Se eu pudesse ficar com as tuas E aí Obrigado.